Aí, aí, ó, funk da quebrada, no peito não, que os cara é o bicho, só lançamento Valeu, DJ LK, nós voltou explodindo tudo, vamos relembrar, porque relembrar é viver, hein Quem lembra dessa? Vai segurando, hein Fudeu, vai segurando a revolta da minha quebrada Nós tem uma traquinha com a 47 até lança granada Fuzil, vai segurando a revolta da minha quebrada Nós tem uma traquinha com a 47 até lança granada E depois dos acontecidos, sabe como que nós voltou? Não reage, não se move, moveu nós cura Te picota, te sacode, não se intromete, não se mete Eu te apresento a revolta dos moleque Não reage, não se move, moveu nós cura Te picota, te sacode, não se intromete, quer ligar, não se mete Eu te apresento a revolta dos moleque Desempenho demonstrado, violentamente agredido, judiado Traumatizado, sendo invocado Caiu pra pista num crime organizado Várias batalhas, venceu o conflito Um tempo atrás nós vivia trocando tiro Deu tempo ao tempo, seja bem sincero E só fala a verdade, não fica de mistério Sou persistente, muito inteligente E com as mulheres, nós é sempre atraente Inconsequentemente, e pra mede bomba MC Long 2018 final, valeu LK Então não reage, não se move Moveu nós cura, te picota, te sacode Não se intromete, não se mete Eu te apresento a revolta dos... E depois da revolta dos moleque Sabe como que nós bombou? Desse jeito também É que eu quero ir pra longe Bem longe, lá na onde O vento se esconde Lá na onde O vento 2019 finalzinho de 2018 Eu quero ir pra longe Bem longe, lá na onde O vento se esconde Lá na onde O vento se esconde Só que não adianta correr E nem se esconder De mira a laser nós buscamos você De mira a laser De mira a laser De mira a laser E nós buscamos você Amanheceu na quebrada Só raiou de novo Os moleque é zique e traque E nós tá disposto Joga na cara A isca a alma Vec, vec, o bonde é metbala Nós não usa tocar na cara Ao contrário, nós nem caguetas Nosso bonde é mais que pesadão É o MC logo a escopeta e os verme Acerto na testa Na quebrada Tomou de rajada E nem viu de onde veio É o bonde do LK Cortando os verme no meio Tu viu, explodiu, se viu Tomou de rajada Bond mete embala Meu dedo é céu e freio É o bonde das casinha que corta Possibilitado Eu sou a voz Liguei logo o LK De calibre grosso Usuário de nova automática E os verme se esconde Quando o chumbo é traçante Só que eles estão enganados Na verdade minha mãe é o microfone E assim adiante Sempre é importante Tá de colete na troca de tiro Não cobre a cabeça Mas nós vamos avante Não adianta correr E nem se esconder De miraleza Meu som pega você Não adianta correr E nem se esconder Se pegar um de nós Nós pega dez de você Rata, rata Rata com rata Rata, rata Rata com LK Rata, rata Sabe como é? Muitas maldades, mano Meu manera Menor Moleque maloqueiro Mundo mágico Menino Mulherengo Misterioso Malvado Me mostrou Malandros Malandriado Maiorau Melhores momentos Marginal Maldito movimento Melodia Memória Mó mensageiro Malicioso Malicioso Mantemo Mafioso Moderno Mal humorado Mané Mó mistério É o mundo M Menino maquinado Mundo M Militares mutilados Mundo M Mania montada Música Monstra LK Chicote Estralém Prejudicado Pobre Preto Passa tempo Predileto Puteiro Preso Portando Pó Passou Pelos Piores Pesadelos Profissional Partido P Primeiro Profissional Partido P Vai segurando Só as relíquias da rola É o MC Launch Chapaquete E o DJ LK Antes de mais nada Antes de mais nada Nós tamo fechadão MC Launch Chapaquete O LK Tá no tamborzão No tamborzão No tamborzão Sabe por quê? Nós é o bonde bolado Casinha É o terror da praia gigante A nossa cara é curtir É tirar uma onda E pegar um baile funk Bond das casinhas É o terror da capital O Zé Calcado Que é pé mais a pé E as novinha Passa mal O bonde das casinhas É o terror da praia grande A nossa cara é curtir É tirar uma onda E pegar um baile funk Bond das casinhas É o terror do litoral O Zé Calcado Que é pé mais a pé E as novinha Passa mal Novinha Vem que tem Oi vem que tem Meu bem Eu tô de camara E bolsão Tão aquário Contando as notas de cem Ô novinha Vem que tem Oi vem que tem Meu bem Tô de camara Bolsa aquário Contando as notas Quando nós chega Nós apavora De R6 De Corolla Pede pro brilho da Cog Nota que minha póla é foda Meu bolso tá um aquário É disso que elas gostam Chora que chora Novinha chora Novinha Novinha chora Atracou eu e a LK E a Capitiva era das novas Te levei pro camarote E saquei da sua idola Novinha Chora que chora Novinha chora Novinha Novinha chora Lê 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 laia Nós tem um uísque Chandon do bom Estoura o champanhe Porque o amor verdadeiro Que existe é só de mãe Tem um uísque Chandon E as naves Pra acelerar Ô novinha Bebe nós Pra gente desenrolar Nota até no uísque Muito chandon do bom Estoura o champanhe Porque o amor verdadeiro Que existe é só de mamãe Nós tem um uísque Também tem chandon E as naves Pra acelerar O senhor é meu pastor E nada me faltará Valeu MC Loxa Paquete Medley Pesadona DJ LK É nós que tá